Em uma entrevista coletiva, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, falou sobre a imagem do Brasil no exterior após o escândalo da carne. A nossa imagem foi muito atacada nos últimos dias, os comentários fora são muito ruins e também a gente não pode esquecer que os nossos concorrentes, aqueles que querem os nossos lugares, estão aproveitando desse momento de fragilidade para poderem conquistar e fazer os mercados serem melhores para eles, que sejam direcionados para eles. A União Europeia pediu nesta segunda-feira que o Brasil trabalhe para recuperar a confiança dos importadores. O comissário europeu de Saúde e Segurança Alimentar, Vitenes Andriukaitis, que nesta segunda-feira esteve no Rio de Janeiro, vai ser recebido nesta terça em Brasília por Maggi. É um espaço importante, um momento importante que nós estamos recebendo já da visita dele, de poder, junto com os técnicos do Ministério da Agricultura, fazer todos os esclarecimentos, mostrar quais são os procedimentos, onde são as nossas preocupações. E deixar com que, deixar não, fazer com que ele leve uma boa notícia, uma boa impressão daquilo que nós estamos fazendo aqui no mapa. A Polícia Federal revelou no dia 17 de março a Operação Carne Fraca, com denúncias de que grandes frigoríficos haviam subornado fiscais sanitários para que eles autorizassem a venda de carne vencida ou adulterada. O caso repercutiu imediatamente no exterior e vários países importadores bloquearam suas compras, embora alguns importadores importantes, como a China, tenham limitado a suspensão aos frigoríficos envolvidos no escândalo. A Polícia Federal revelou no escândalo. A Polícia Federal revelou no escândalo. Obrigado.